Gente Carioca Lisístrata, um texto imperdível, um texto eterno. Cida Moraes esteve gravando com esse elenco e com essa produção lá no Clube Ginástico Português. Assista. Gente Carioca E Cida Moraes hoje invade aqui o Clube Ginástico Português. Ah, meu Deus, minha infância, passei minha infância aqui. E hoje está tendo um espetáculo chamado Guerra do Sexo. E fica com a gente que vocês vão acompanhar na matéria. Se tivesse convidado as mulheres para um lar canal, a multidão que elas formariam não ia deixar ninguém andar pelas ruas. Até agora, nenhuma apareceu. Ah, como as vizinhas estão saindo de casa, eu venho para cá. Olá, queridas. Olá, lisista. E Cida Moraes hoje em vez de virem correndo. E Cida Moraes hoje em vez de voltar para cá. Não fique com o rosto tão franzido. E se envelhece, querida. O sangue me ferre nas veias. Tenho vergonha do meu sexo. Vergonha? Por quê? Convoquei todas as mulheres para virem à minha casa. Mandei mensagem para as outras cidades, dizendo que precisávamos tratar de um assunto importante. E elas dormem em vez de virem correndo. E Cida Moraes hoje invade aqui o Camarim num espetáculo que é uma comédia, Greve do Sexo. Aliás, tem outro nome. Vem comigo que a gente vai saber já já. Ui, 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 ui. Como é seu nome? É Beth. Beth, nessa greve do sexo, o que você faz? Eu sou Lampito. Represento Esparta, uma das cidades de Atenas. Uma cidade bem importante. E aí... Não, não, não conta! O povo vai assistir, ó. Peraí, vamos aqui, ó. Tudo bom? Como é seu nome? É Ana Paula. E você é a? Eu sou a Mirrina. Sou casada com cinésias. E tenho uma seduçãozinha aí com ele, um jogo de sedução que vocês vão adorar. Então, peraí, a gente não vai ficar contando para vocês, hein? Calma, calma, calma. Peraí, você... Aliás, que cabelo, hein? Quem fez esse cabelo? Ah, pois é. Esse cabelo foi presente da minha grande prima maravilhosa, né? Que me presenteou para eu fazer essa linda peça. Ui, ó! Já assim, uma declaração. Nome? Alce Pedreira. Alce Pedreira. Menina? De onde é esse nome? De onde é que você é? É que eu diminui um pouquinho o meu nome, né? Que era grande. É grande, né? Auxiliadora. Então, Alce e todos os meus amigos me chamam Alce, então eu me sinto mais à vontade. O teu personagem? Eu sou a mulher 1. É aquela mulher que briga, que se revolta aí com os homens e arma aquela cilada, né? Os homens... Menino, esse negócio de greve do sexo, às vezes, não dá certo, não, hein? Depois dizem que está faltando o homem, não sei não, hein? Eu acho que tem. Tudo bom? Tudo. Alexandre Lopes, eu faço o Velho 2, que estamos tentando segurar as mulheres que estão fazendo a greve e invadindo a cidade. E vamos conseguir. Será que vamos conseguir pegá-las ou não? E essa é grande. Vamos descobrir, peraí. A gente vai ver depois, hein? Seu nome? Diego Lisbote. Eu faço espartano. Eu venho da cidade de Esparta, né? Para trazer uma mensagem em Atenas. Mas a mensagem é surpresa. Eu não posso falar a mensagem que é surpresa, tá? Mas prazer estar aqui com vocês. Você? Abidão Ferreira. Eu faço o Velho 3. É um velho incendiário. É um velho brabo mesmo, mal. Gente, o Velho da Pá Virada. Tento colocar fogo com as mulheres lá dentro do tesouro. Elas somaram o tesouro e eu vou colocar fogo lá dentro. Mas você tem esse fogo todo? Tenho, sobrando até. Esse fogo todo. Gente, ele tem esse fogo todo. Até sobrando. Fiquei até arrepiado aqui. Peraí. Obrigada. Você? Eu sou Samuel Viana. Eu sou o Velho 1. Aquele velho que lidera os velhos na peça. Que vai entrar em confronto com as mulheres que querem fazer a greve de sexo com os maridos dela. Não conta. O povo vai ficar curioso. Tá certo. Não contei nada. É meio suspeita. O meu está sete meses longe de casa. O meu tinha que ir de ver de quatro. Pega o outro escudo e vai embora. Vamos ver esse modelito aqui. Gostou? Gostei. Você é a... Sou Júlio de Oliveira. E estou interpretando a Lizistrata. Que é a líder. A líder do grupo. E ela convoca as mulheres para fazer uma greve de sexo. Devido à ausência de seus maridos em casa. Eles guerriam muito. Eles estão sempre nas guerras. Estão sempre fora de casa. Inclusive tem uns que passam até sete meses fora de casa. Então a Lizistrata fica friosa. É inadmissível aquilo. Então ela convoca todas as espartanas e as atenienses para fazer essa greve. Fica com a gente. Não troca de canal não. Porque a gente carioca sempre levando para você o que há de melhor nessa cidade maravilhosa. Só pedi um beijo. Para eles que alocaram. E nós colocamos nós no síndrome. E você, querida espartana. Apoie o teu plano. Eu sou a Aida Safin. Eu sou o braço direito da Lizistrata nessa greve do sexo. Apesar de não ser uma boa ideia, né? Mas a gente vai fazer para conseguirmos ter bastante sexo depois. Um beijo a todos. Alice Borges. Eu sou uma das mulheres, assim, sensuais, que adora roupas transparentes, apaixonada pelo meu marido. Mas você faz essa greve? É. Estou com muita vontade, não. Mas estou disposta. Mas vai ser das minhas. Eu também não gosto de fazer greve, não. Ah, detesto. Boa noite, querida. Sou Vanda Saf. Vanda Saf. Nome artístico, Faradiba. Eu sou a jovem de Corinto. Uma jovem muito fina, muito requintada, que reivindica o poder das mulheres. As mulheres são muito calientes, muito calientes, mas tem que fazer uma greve dos sexos que não é nada bom. Para ver se os homens ficam mais mansinhos, pegam mais com jeitinho. E eu faço cineses, porque conseguem uma licença no exército para poder fazer alguma coisa com a mulher. Entendeu? Mas chega lá, a mulher tapeia ele. Aí ele volta triste. E também faço representante de Atenas, do qual pede que a lisista tome alguma providência, porque os homens não aguentam mais. É tortura mesmo, né? Se não fizermos o que elas querem, vamos acabar enlouquecendo. Quando quiserem atacar, nós não deixamos. Mas só se lhe apura. Mas não entendeu o que estou querendo dizer? Luiz Oswaldo Cunha é o diretor desse espetáculo. Conta para a gente como é que foi essa montagem. Olha, a montagem, a peça tem mais de dois mil anos na Grécia. E como eu acho que o tema é muito atual, continua tudo atual, eu fiz com roupas modernas, não fiz com roupas gregas, entende? Os homens continuam sempre em guerras, as mulheres sofrendo a falta dos homens em casa e querendo defender os seus direitos. Aí eu digo, vamos fazer com roupa moderna. Pronto. Obrigada, isso é certo. De nada, muito obrigada a vocês. E aí, vocês gostaram? Você já fez greve de sexo? Eu ainda não fiz. E você, Resco, já fez? Gente Cariota!